Você vive fazendo compras no Mercado Livre, mas está inseguro em deixar o seu cartão de crédito registrado lá? Bom, esse é o vídeo certo para você. Assista ele até o final, que eu vou contar o passo a passo para fazer a exclusão do seu cartão de crédito nesse site. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou lembrar você de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho com as notificações dos vídeos que vão chegando por aqui. Assim você não perde nada do que acontece sobre o universo financeiro e recebe muita dica importante. Bom, esse passo a passo é bem simples, rápido e pode te ajudar principalmente na hora que você decide remover o cartão de crédito que deixou cadastrado no site do Mercado Livre. Isso pode acontecer porque o cartão foi expirado e você não quer deixar nenhum registro ali. Bom, você vai acessar o site do Mercado Livre ou o aplicativo e fazer o login colocando seu e-mail e senha. Em seguida, você vai clicar em cima do seu nome na opção Meus Dados, tanto no computador quanto no aplicativo e seguir os próximos passos. Acessou os seus dados, você vai selecionar a opção Cartões e vai selecionar aquele cartão que você deseja excluir e clicar em Excluir. Vai aparecer um pop-upzinho, uma tela, para você confirmar a exclusão, é só você confirmar e pronto. O cartão de crédito ou de débito está excluído do site. Você sabe que toda vez que você faz uma compra pelo Mercado Livre, automaticamente uma conta no Mercado Pago é aberta. E você tem a possibilidade de excluir o cartão de crédito também pelo aplicativo do Mercado Pago. Eu vou contar a seguir. No caso do Mercado Pago, se você não tem o aplicativo, baixe o aplicativo que está disponível para iOS, sistema iOS e Android. Faça o login e a senha com a mesma conta que você utilizou no Mercado Livre. Vai clicar na opção Cartão e, em seguida, vai selecionar o cartão que deseja fazer a exclusão. Depois vai em Outros Cartões e selecionar o cartão que deseja fazer a exclusão também. Depois que você acessou a sua conta do Mercado Livre no Mercado Pago, você vai selecionar a opção Cartão no topo da tela. Em seguida, Outros Cartões e Excluir. Vai selecionar o cartão que deseja fazer a exclusão e excluir, confirmar a exclusão e pronto. Ele vai estar retirado ali do cadastro. Viu? É bem simples por qualquer meio que você for utilizar para fazer a exclusão ou descadastro do seu cartão de crédito nesse site. Pode ser feito tanto pelo site no desktop ou pelo aplicativo do Mercado Livre no celular ou pelo aplicativo do Mercado Pago. E aí, gostou do vídeo? Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai descomplicar para você. Te vejo nos próximos vídeos. E aí, gostou do vídeo?